Fala criativos, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico e estou de volta com mais um vídeo aqui para o Clube do Design. Uma coisa que sempre falo aqui no canal é que todo designer e profissional criativo que pretende se destacar no mercado precisa ter o seu próprio site, seja ele um blog ou um portfólio. O importante é ter onde mostrar o seu trabalho online. Por isso, mais uma vez eu vou te mostrar uma alternativa para não perder mais tempo e construir logo o seu site de forma fácil. Se você não sabe nada sobre códigos e programação web, não se preocupe, pois eu vou te ensinar a criar um site sem precisar entender de programação. Muito bem, então sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Criativos, hoje eu quero te apresentar uma excelente plataforma de criação de sites. Eu estou me referindo a Tilda, uma plataforma online onde você pode construir um website pessoal em poucos passos e sem precisar saber nada de programação. Dá só uma olhada no site que eu construí utilizando a plataforma da Tilda. Muito bem, vou te mostrar então agora como utilizar as ferramentas da Tilda e criar um site de forma fácil. Primeiramente, vou acessar o site da Tilda digitando tilda.cc. Vou deixar aí na descrição o link para você acessar o site deles. A plataforma está em inglês, mas não é nada que vá atrapalhar a sua navegação, pois os comandos são bem intuitivos e mesmo assim eu ainda vou te mostrar o passo a passo. Se você não tem uma conta na Tilda, vai ter que vir primeiro aqui em Sign Up e vai fazer um cadastro bem simples, colocando apenas seu nome, e-mail e senha. Aqui você marca essa caixinha para mostrar que não é um robô. Clique em Sign Up e pronto, seu cadastro está feito. A Tilda possui um plano gratuito e planos PRO, que te oferecem alguns recursos extras, como a possibilidade de poder adicionar um domínio próprio. Mesmo com a assinatura gratuita, você já tem a possibilidade de criar um site completo de até 50 páginas internas, e isso é coisa pra caramba. Aqui no link de planos, você consegue ver os planos PRO oferecidos pela Tilda. Ele já informa aqui que você está usando a versão gratuita e te oferece um bônus, que é poder utilizar o plano pessoal por duas semanas. Assim você experimenta todos os recursos disponíveis. Logo aqui abaixo, ele também mostra o plano BUSINESS, que permite que você utilize ele para criar sites para clientes. Essa é uma opção excelente para você que quer trabalhar como webdesigner e não manja nada de programação. Assim você pode criar até 5 sites de 500 páginas para os seus clientes, e eles mesmos podem fazer alterações depois. Eu vou vir aqui em cima e vou clicar nesse botão para ativar o teste do plano pessoal. Aqui ele já me informa que eu posso colocar o meu próprio domínio no meu site e usar todos os recursos da biblioteca de elementos que a plataforma oferece. A gente vai ver daqui a pouco o que são essas bibliotecas. Vou clicar aqui em prosseguir e pronto. Está ativado o nosso plano pessoal, que é o equivalente a uma versão PRO. Agora nós estamos aqui no dashboard, que é onde nós podemos começar a criar nosso site. E logo em seguida vai abrir essa tela, onde eu vou poder dar um nome para o meu projeto. Vou nomear o projeto como Portfólio Rafael Costa e depois eu clico em Criar. Aqui no dashboard eu vou clicar em Criar uma nova página. E logo em seguida eu vou clicar nesse botão para criar uma página em branco. Muito bem, essa aqui então é a área de criação de páginas da Tilda. E eu vou te mostrar como ela funciona de forma bem simples, através da colocação de blocos. Clicando bem aqui nesse botão preto, eu vou ver todas as... a biblioteca de blocos na verdade. Eu vou clicar aqui, então eu tenho aqui a biblioteca de blocos, que mostra todos os tipos de sessões que eu posso adicionar no meu site. Então eu vou te dar um exemplo, eu vou clicar aqui em Cover e ele vai me mostrar todas as sessões que tem... Essa imagem de destaque com algum texto no meio, bem chamativo. E ele me mostra todos esses modelos aqui e daí eu posso escolher qual é aquele que melhor se aplica ao que eu estou querendo. Então eu vou selecionar esse daqui para ter no nosso exemplo. Clicando sobre ele, ele automaticamente é colocado na minha página. Está vendo? Bem simples, bem rápido e bem fácil. Aqui eu só preciso editar, então basta eu selecionar aqui e aí eu posso colocar o texto que eu quiser. Vou colocar um texto de exemplo aqui. Muito bem, coloquei o meu texto, então eu vou fazer as edições que eu quiser. Aqui eu posso mudar a imagem de fundo, posso mudar os textos dos botões, as cores, enfim. Tudo aquilo que eu quiser. E aí eu volto aqui embaixo e eu sempre vou continuar com essa barrinha, me mostrando aqui os tipos de blocos que eu posso inserir. Então eu venho novamente aqui na minha galeria de blocos e agora eu posso pegar aqui um título e aí eu coloco aqui. Clico sobre o elemento e ele aparece automaticamente. Pronto. Depois que ele estiver aqui, basta editar. Clico, seleciono e edito os textos, mudo as cores e assim por diante. Tá bom? Bem simples e bem fácil. Caso você não encontre algum elemento, alguma seção que seja como você queira, aqui na galeria de blocos, posso clicar aqui nos blocos. E aí eu vou procurar aqui então uma seção que se aplica aquilo que eu estou querendo colocar no meu site. Caso eu não encontre, caso você não encontre uma exatamente como você queira, você ainda tem a opção de criar um bloco do zero. Você pode tanto utilizar aqui esse link que ele coloca aqui na biblioteca, quanto esse botão que fica aqui direto na barrinha inferior ali da página. Então olha só, vamos supor que eu não encontrei ali a seção que eu quero. Basta eu vir aqui, clico no botãozinho de mais, ele vai abrir aqui a biblioteca de blocos e aí eu clico então aqui em zero bloco. O que é o zero bloco? É essa seção vazia que ele coloca apenas alguns elementos para que você possa editar de acordo com as suas preferências, de acordo com a sua necessidade. Para editar esse bloco zero aqui, basta eu clicar nesse botão laranjinha aqui, em bloco editor. Eu clico nele e ele me direciona para essa seção onde eu posso editar o meu bloco de forma livre. E aqui eu faço a edição como eu achar melhor. Aqui em cima você já pode ver como vai ficar a sua página nas versões mobile. Então você não precisa se preocupar com isso, pois a própria plataforma vai criando essas versões e você só precisa adaptar cada uma delas caso seja necessário. Algo que também é bem legal aqui é que você pode transferir para o zero bloco os elementos que você criar na plataforma Figma. Isso permite que você tenha ainda mais opções criativas nas seções que você construir na Tilda. Aí na descrição do vídeo eu coloquei o link para um artigo que mostra como fazer essa integração entre a Tilda e o Figma. Para fazer essa edição é muito simples, pois tudo na Tilda é bem intuitivo. Então quando você quer editar um texto, qualquer elemento na verdade que você queira editar, basta você clicar sobre esse elemento. Aqui nesse botãozinho, clicando aqui em settings, ele vai mostrar quais são as configurações desse elemento. Daí eu vou poder mudar tudo aqui, mudar a cor, mudar o tamanho e assim por diante. Então eu vou dar um exemplo para você ver como funciona, como é bem simples. Eu vou fazer aqui uma edição básica, mas obviamente que você pode fazer edições até mesmo mais complexas. Então eu vou colocar aqui uma imagem de fundo, vou clicar novamente aqui em settings. E aqui eu já posso colocar uma imagem de fundo, ele dá a opção aqui. Então eu vou clicar aqui em upload file e vou jogar uma imagem aqui. Clico e arrasto, jogo a minha imagem aqui, o arquivo, ele vai carregar e pronto, a minha imagem aparece. Tá vendo? Muito simples e muito fácil. Eu ainda tenho a opção aqui de fazer algumas edições no fundo. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui ainda. Eu acho que eu posso colocar um gradiente aqui ó, mais escuro. Para um azul mais. E aí eu venho agora editando os meus textos também. Vou clicar aqui no texto. Rolar aqui para baixo. Vou mudar a cor aqui dele para branco. Vou colocar aqui o texto. Eu vou colocar como... Vou colocar só um texto de exemplo mesmo. Portfólio. Clico no outro texto, tá vendo? Bem fácil, bem simples. Clico aqui ó, no elemento da cor. Vou mudar a cor do meu texto. Pronto. Ele está aqui com uma transparência. É isso. Deixa eu ver por que ele não está aparecendo tão bem. Aqui ó. Basta mudar a opacidade dele. Colocar para 100%. Clico duas vezes. É o mesmo sistema de edição de qualquer site de edição de texto. Qualquer programa de edição de texto. Você clica duas vezes e você vai editar o texto. Tem os outros elementos aqui. Caso eu não queira, basta eu pegar e deletar. Clico no delete e ele some. A mesma coisa eu vou fazer com o outro aqui ó. Caso eu queria colocar mais alguma imagem. Tá. Eu vou retirar esses elementos daqui ó. Eu vou fechar aqui a parte de configurações. A janela de configurações. Que eu quero ver como está ficando ó. E pronto. Dessa forma eu finalizei a edição da minha sessão. Mas eu posso fazer outras coisas. Posso colocar mais cores. Posso colocar outros elementos. Posso adicionar animação. E assim por diante. Tá. Feito isso. Eu vou clicar aqui em save ó. Depois que ele der o ok. Eu posso clicar em close. Ele vai me mostrar como ficou a minha sessão. Tá vendo ó. Dessa forma. A minha página vai sendo construída. De acordo com aquilo que eu quero. Com aquilo que eu preciso para o meu portfólio. Tá. A partir do momento que eu já tiver com ela finalizada. Que eu já tiver com todo. Toda a edição completa. Basta eu vir aqui em publish. Ou publicar. Que é para fazer com que essa página seja publicada. Tá bom. Vou clicar aqui em publicar. Ele vai me mostrar aqui. O endereço do meu site. Vai pedir o link. Para essa página aqui. Tá bom. Eu vou colocar o nome dela. Eu vou ter que nomear ela. Eu vou colocar como portfólio. E aí. Eu clico aqui em salvar. E continuar. Pronto. Ele me dá a opção aqui. De eu poder abrir a página. Visualizar. Mas eu não vou fazer isso agora. Vou clicar aqui em close. Tá bom. Olha só. Criativo. A minha página está totalmente finalizada. Eu vou clicar aqui. Nesse link. Para eu voltar lá. Para a edição do meu portfólio. Que eu quero te mostrar. Algumas coisas interessantes. Tá. Olha só. Aqui. Eu tenho um resumo das páginas. Que eu já tenho no meu site. Então. Eu tenho aquela página. Que eu já construí. Que eu vou te mostrar. Como é que eu fiz ela. Tá. Que ela está sendo a minha home. Tá vendo o símbolozinho da casinha aqui. Mostrando que ela é a minha home. E eu tenho aqui. A minha página em branco. Eu vou clicar aqui. Em settings. Porque eu quero mudar. Algumas coisas nela. Vou mudar o nome dela. Para portfólio. Pronto. E vou clicar em salvar modificações. Pronto. Eu já tenho aqui. Essas duas páginas. Tá bom. Caso eu queira mudar. Quero que essa página aqui. Passe a ser a minha home. Eu clico aqui em site. Settings. Venho aqui na lateral. Em home page. E aí eu vou selecionar a página que eu quero que seja a minha home. Vou colocar aqui como portfólio. E clico em salvar modificações. Vou colocar o link aqui para portfólio. Vou clicar aqui no link. Para a minha página. E a minha página já está tudo ok com ela. Para eu ver agora o meu site. Basta eu clicar aqui nesse link. Clicando nesse link. Ele vai direcionar para a minha página. Tá vendo? Pronto. Eu já consigo ver a minha página totalmente publicada. Já estou online. Muito simples. Muito fácil. Muito rápido. Você viu como eu criei essa página aqui? Muito rápido. Muito rápido. Apenas como uma demonstração. Agora você imagina você fazendo isso com o seu projeto pronto para mostrar o seu trabalho. Beleza? Eu vou fechar aqui. E pronto. Eu posso ver então aqui todas as configurações referentes ao meu site. Tem todas as páginas e assim por diante. Outra característica que merece destaque aqui são os sistemas de integração. A Tita possui integração com vários outros serviços. Como Telegram, Trello, MailChimp e muitos outros. Você ainda tem a possibilidade de integrar o seu site com sistemas de pagamento. Como Paypal, Stripe e U2Checkout. Para você acessar esses sistemas de integração. Basta vir aqui no dashboard e clicar nesses três pontinhos que ficam sobre o nome do seu site. Em seguida você clica aqui em Forms. E já pode visualizar todos os sistemas que você pode integrar ao seu site. Logo aqui embaixo você pode clicar no botão Sistemas de pagamento. E vai poder ver também os sistemas de pagamento que podem ser integrados no seu site. Tudo isso muito simples e fácil. Quando a gente trabalha com construtores online. Sempre rola aquela dúvida sobre indexação e tudo mais. E na Tilda é legal. Porque você pode configurar todo o SEO do seu site de forma bem fácil. Você pode gerenciar o SEO do seu site diretamente nesse botão. Que leva você para esse painel. Não dá para mostrar nesse vídeo tudo o que dá para fazer. Mas é importante que você saiba o que é possível fazer com a plataforma da Tilda. Muito bem. Agora que eu já te mostrei um pouco do funcionamento geral da plataforma da Tilda. Vamos ver na prática como é a criação de um site. Só que dessa vez eu vou começar criando uma página a partir de um template. Muito bem. Aqui você vai ter esses dois botões. O primeiro é esse aqui. Onde você vai ter a opção de fazer algumas configurações gerais no site. E esse segundo é onde você vai poder criar uma nova página. Tá bom? Então vamos começar aqui criando uma nova página. Vou clicar no botão. E ele vai me dar aqui essa outra página. Onde ele vai me mostrar alguns modelos já prontos. Alguns templates de páginas, de sites. Aqui em cima você já tem algumas categorias. Como loja, evento, blog, formulários e algumas outras coisas. Então olha só. Aqui eu vou logo colocar nessa barrinha de pesquisa. Eu clico aqui na pesquisa e eu vou colocar na minha busca como portfólio. E aí pronto. Ele já me mostra aqui alguns modelos que tem mais a ver com esse formato de portfólio. E aqui tem vários. Você pode dar uma olhada em cada um deles. Olha só. Se você vier bem aqui e clicar em preview. Ele já mostra uma prévia aqui do layout do site. Você já pode ver os elementos que estão. E aí você vê se se adequa. Se fica adequado para o que você está precisando. Vou clicar aqui em fechar. Eu gostei muito desse modelo aqui. Então vou clicar aqui no botão de criar. Muito bem. Agora ele me trouxe aqui para esse editor. Ele vai ter um mini tutorial aqui. Onde ele vai falar de forma geral como é que funciona o editor. E é isso que a gente vai ver agora. Vou clicar aqui. Pronto. Agora eu já estou no editor. Está vendo? Ele vai ficar sempre me dando as orientações aqui. Sobre para que serve cada um desses botões. Mas no geral ele é um construtor da página. Ele vai te mostrar aqui a página todinha. Daquele modelo que você escolheu. Está vendo? É aquele exato modelo que a gente viu ali na prévia. E aí clicando aqui nessas opções. Que você vai ver aqui nos cantos. Você pode editar. Ou fazer alguma coisa com aquele bloco. Então cada uma dessas seções. É um bloco que você pode inclusive reposicionar. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ficar trabalhando na edição de cada um desses blocos. Você também pode adicionar outros blocos. Ou remover algum bloco. Que você não queira utilizar aqui no teu site. Eu vou te mostrar como é bem rápido. Eu já deixei uma cola aqui separado. Com todos os textos que eu vou precisar no meu site. Então eu vou clicar aqui para já abrir. Vamos voltar aqui para o site. Então eu vou te mostrar como funciona. Você vai ver como é bem fácil. Basta você clicar aqui. Por exemplo, se eu quiser mudar o texto. Que está aparecendo aqui nesse bloco. Basta eu clicar aqui. E simplesmente mudar. Vou colocar aqui meu nome. Pronto. Cliquei fora. E já está lá adicionado o meu nome. Viu? Sem dificuldade nenhuma. Deixa eu ver qual foi mais o texto aqui. Que eu separei para essa... Para essa home ali. Vou colocar aqui. Vou dar um CTRL C. E aqui eu vou colocar... CTRL V. Designer gráfico freelancer. Tá bom? Enrolar aqui para baixo. E é isso. Viu só? Eu consegui colocar rapidinho aqui. As informações iniciais. Já mudei o meu texto. Vou colocar agora um background diferente. E para fazer isso. Eu vou te mostrar como funciona. Essa lateral aqui. Basicamente são esses dois botões. Que você vai precisar. O de settings. Que ele configura essa área. E o de content. Que ele vai mudar o conteúdo. Tudo relacionado ao conteúdo. Você vai ver aqui nesse botão. O que for relacionado a configuração. Tipo cor, fonte. Você já vem aqui em settings. Tá? Então eu vou clicar aqui em conteúdo. Tá? Então ele já vai me mostrar aqui. O que que tem lá. Que eu posso mudar. Tá vendo? Eu já coloquei aqui. O meu nome. O título. E ainda posso colocar uma descrição. Tá bom? Eu vou colocar essa descrição. Eu deixei até ela já anotada bem aqui. Vou colocar essa descrição aqui. Vou dar um CTRL C. Copiar. E vou jogar aqui. CTRL V. Tá bom? Muito bem. Vou rolar mais um pouco aqui pra baixo. E aqui eu já tenho a opção de mudar também. Essa imagem de fundo. Tá bom? Vou clicar aqui em upload file. Ele vai abrir aqui essa caixinha. E é muito simples. Tá? É só clicar. E arrastar. Basta eu colocar ali. A imagem. Clicar e arrastar na imagem que eu quero ali pro meu background. Já deixei ela selecionada bem aqui. E pronto. Jogo ela aqui na caixinha. E ele vai fazer o carregamento dela automaticamente. Tá vendo? Pronto. Ela já vai aparecer lá daqui a pouco. Já aparece aqui na prévia. Daqui a pouco ela aparece lá. Vou continuar rolando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Aqui tá ok. Eu posso agora clicar em save and close. Esse botão laranja bem aqui. Pronto. Ele já fez a mudança. Tá vendo? Ele já colocou. Coloquei um background aqui com os meus trabalhos principais. Tá? E agora o que eu quero fazer. Eu quero mudar essa cor aqui. Aí já não tem a ver com o conteúdo. Já tem a ver com a configuração. Então eu vou clicar aqui em settings. Ó. Tá vendo? Ele já tá colocando aqui a cor do fundo. Já tá aparecendo aqui ó. Tá vendo? No caso ele tem duas cores. Muito provavelmente porque uma começa aqui em cima. E a outra aqui embaixo. Eu também já deixei anotado aqui as cores que eu utilizei. E são essas aqui ó. Eu vou usar só duas cores. Tá? Pra não ficar muito colorido. Eu só coloquei. Seleciono aqui ó. E substituo a cor. Tá vendo? Se eu quiser ainda posso escolher direto aqui pela paleta. O que eu achar mais interessante. Mas como eu já deixei selecionado. Eu só substituo aqui a configuração. A numeração da cor. E tá pronto. Clico em save and close. E pronto. Olha. Já deu aquela escurecida. Já aparece mais os meus trabalhos. E já dá pra aparecer meu texto aqui também com mais destaque. Tá bom? Então olha só. Essa primeira parte. Já foi ó. Tá vendo? Rapidinho eu montei aqui. O topo aqui da minha página. Do meu portfólio. Tá vendo? E bem legal. Bem simples ó. E bem chamativo. Tem uma imagem de fundo. Tem um texto bem grande aí. Chamativo também. Muito legal. Muito bem. Com isso. Eu finalizo então a primeira página do meu portfólio. E tudo sem mexer em uma única linha de código. Tá? Foi só clicar em arrastar. E editar os blocos que já vieram no modelo. No template. Cara. Muito fácil. Muito intuitivo. E muito eficiente. O resultado é excelente. Cara. É profissional mesmo. Tá? Então isso é pra você ver. Todo o poder que você consegue ter. De edição. Com essa ferramenta. Com essa plataforma. Da Tilda. Beleza? Muito bem. Agora que eu já vi como tá ficando a prévia. Eu clico nesse botão aqui. E aí eu volto lá. Pra edição. Olha só. Depois de fazer isso. Eu vou te mostrar aqui agora. Vamos voltar lá pro dashboard. Ó. A minha página já ficou salva ali. Mas agora eu quero configurar um pouco. É. As coisas do meu site. Não só as páginas. Né. Eu vou clicar nesses três botõezinhos aqui. E vou clicar em. É. Main Settings. Né. Que são as configurações principais. Então. Eu já tenho o nome aqui do meu site. O nome dele é Portfólio Rafael Costa. Eu posso colocar aqui uma descrição. Né. Eu vou colocar aqui ó. Galeria de projetos do designer Rafael Costa. Já tem a minha descrição aqui. E aí eu posso colocar o meu domínio. Tá. É. Esse aqui é o domínio obviamente gratuito. Vou colocar aqui como Rafael Costa. Então meu domínio vai ficar. Rafael Costa. Tilda. WS. Tá. Se eu clicar nesse. Nesse link bem aqui. Eu posso ligar a um domínio. É. Próprio. Tá. Obviamente que você tem que comprar. Você tem que adquirir esse domínio antes. E aí você pode ligar ele. Na. Na plataforma da Tilda. Tá bom. É. Mas até que você tenha uma versão. O seu próprio domínio. Você vai utilizar esse domínio aqui. Da Tilda. Eu recomendo que você tenha o seu domínio próprio. Muito mais profissional. É. Passa mais profissionalismo. Né. Para o seu trabalho. Mas se você ainda não tem condições de investir. Então usa mesmo esse. Esse domínio gratuito. Que a. Que a Tilda te oferece. Tá. E vai utilizando isso. Até que você consiga uma base de clientes. E depois futuramente conseguir investir. Num domínio próprio. E até mesmo adquirir. O plano pago. O plano pró. Da Tilda. Beleza. Eu te garanto que vale a pena. Muito bem. Agora eu clico aqui em. Save Chains. Né. Salvar as mudanças. E pronto. Lembrando que aí na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link. Para você acessar o site da Tilda. Fazer sua inscrição gratuitamente. E começar a criar seu site imediatamente. Aproveita cara. Nem que seja só para experimentar. E ver como a plataforma funciona. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora é um momento muito importante dessa dica. Que é quando eu peço a sua inscrição aqui no canal. Pois assim você já vai ficar por dentro das próximas dicas. Que forem lançadas. Sobre a criação de sites. Você sabe. Que aqui eu sempre estou trazendo. As melhores dicas sobre criação de sites para você. Então não perde mais tempo. Já se inscreve no nosso canal. Aproveita também e clica no gostei. E você já sabe. Que se ficou com alguma dúvida. Já compartilha ela aí nos comentários. Que a gente aproveita para trocar uma ideia. Então é isso aí criativos. Eu quero ver você com o seu site. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí